Depois da hora que eu sair daqui, que é para salvar, como que eu faço mesmo? Para me salvar depois, como que eu faço? Beleza! Beleza, a galera está entrando aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Isso aí, olha. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Coloca um joinha aí para mim, só para me ter ciência. Legal. Vamos lá, hoje o dia vai ser um dia de bastante informações dentro daquilo que vocês têm tanto pedido, né? Que são aí, falar sobre cobre, falar sobre vermelho. Vocês que estão entrando, vocês que não me conhecem, meu nome, eu sou o Márcio Fiorucci. Eu sou um dos coloristas da empresa. E junto comigo, hoje, vai estar o Richard, nosso outro colorista. Eu vou chamá-lo aqui já. Estou chamando aqui. Cadê você, Richard? Cadê o Richard? É, eu cliquei aqui. Ele está. Fala, meu parceiro! Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo, cara? Que legal estar aqui com você hoje, Richard. Pô, o prazer é todo meu. Saudade também, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente aí. Sim. A gente meio parado nessa situação toda de pandemia e tudo. A gente nem se encontrou, nem pôde ter os encontros aí de feira, de convenção, né? Sim, sim. Mas tem sido interessante, porque mesmo neste momento, às vezes, no momento mais complicado, a gente consegue estar levando informação, né? Porque as informações não podem parar. E são justamente essas informações que farão a diferença daqui, assim que nós voltarmos ao nosso normal. É isso aí. Dá chance até para a galera também, pessoal, ficar a par aí de algumas coisas não deixando se cair na monotonia, né? No dia a dia, né? Na rotina do dia a dia, que acabam estressando um pouco nessas horas, né? Com certeza, né? É bom escutar um pouquinho. Ideias, né? Para aquilo que a gente possa estar melhorando no dia a dia dentro do salão. Isso, com certeza, faz com que a nossa mente venha a fluir de uma maneira bem mais agradável. Verdade. Bom, e aí? Conta você aí, como é que está essa situação toda para você? Também está ficando em casa? Como é que é? Está atendendo? Eu estou trabalhando tranquilo lá no salão, lá. Aqui, meio que ele ficaram. Eu brinquei hoje com a Lu Dantas, que eu falei assim, que eu estou me sentindo fora da lei. Porque agora eu preciso trabalhar para a porta do salão. Trabalhador clandestino, né? Eu estou me sentindo um pouco praticante. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aqui terão o mesmo sentimento. É verdade. Mas aqui foi liberado agora, principalmente com esse decreto, né? Eu já estava trabalhando, mas aí meio que a porta está fechada. Também ele ficou um pouco escondido. Então isso ajuda bastante. Mas aqui foram poucos salários que pararam, viu? Toda a região minha aqui foram bem poucos. O pessoal aderiu aos métodos de higiene, de esterilização, máscaras também, luva. Então assim, meio que de uma certa forma, acho que a gente tem que apostar bastante nessa conscientização, né? De estar sempre se higienizando, de estar usando máscara, de aproveitar enquanto a gente não tem ainda vacina. Mas a gente aproveitar desses métodos que ajudam a gente a tocar o barco, né? Porque não pode parar, cara. É complicado. Ficar esse período todo aí parado é complicado. Isso aí. Eu acho que tudo é um aprendizado e nós vamos aprender e sairmos mais fortes, né? É isso aí. E o legal é que a gente aproveita esse tempo em casa aí também para falar sobre vermelhos e cobres, né? Cobres e avermelhados. Cobres e avermelhado, né? É a dúvida de tanta gente, né? Como conseguir um cobre bonito, como conseguir com que o vermelho se fixe, como às vezes remover, como neutralizar, como ficar louro em cima de vermelho, né? Richard, a gente escuta tanto isso aí. Isso aí. E é uma complicação só porque é vermelho que fica laranja, é cobre que fica amarelo demais e o pessoal às vezes não entende porque que isso acontece, né? Os motivos pelo qual o vermelho desbota tanto, né? Por que que é tão difícil você conseguir um cobre perfeitamente equilibrado, sem muito vermelho, sem muito dourado. Então, acho que essa, olhando assim um pouco do histórico dos cursos também, das clientes, eu acredito que seja uma dúvida bastante frequente aí na área, né? Como se conseguiu um cobre legal, um vermelho duradouro. E tem uns macetes nisso para a gente conseguir isso aí, né? Com certeza que a gente vai estar começando agora. Eu deixei aqui, olha, aponta aí, Richard, com o teu dedo aí, olha. Olenca, olha aí, ó, tá Olenca. Muita gente, aí, ó, no dedo do Richard, gente, olha. Muita gente pergunta, eu já vi alguns comentários aí, ah, é onde eu encontro Olenca? Tem aqui na minha região. Então, assim, olha, se você tá na dúvida, se tem ou não tem um distribuidor aí na sua região, você clica aí, encontre Olenca, ok, que você vai ser direcionado aí dentro da sua plataforma para o distribuidor que tá mais perto da tua região que possa te atender. Na sequência, como muita gente acaba perguntando, né, Richard, os nossos Instagrams, então eu coloquei aqui, olha, o meu Instagram e o seu, para que as pessoas nos sigam lá, né, e acompanhem o nosso trabalho. Então tá aqui o do Marcião aqui, ó, do Marcião fixado aqui embaixo, e o meu, o meu, cadê? Bem aqui, ó. Tá direitinho o teu aí, tá? Não vou te sacanear, não, porque quando alguém clicar no teu, começar a me seguir em lugar de você, porque relaxa. Bom, vamos lá, então, gente, olha, nós não podemos perder tempo, né, e o que eu sempre digo é o início de todo um curso, por exemplo, quando a gente se faz presente ali numa sala, que eu acho que tudo começa com um diagnóstico, né, quando, eu sempre digo assim, Richard, que nós precisamos pensar da seguinte forma, aonde que eu estou, pra onde que eu quero ir. Se eu traçar de aonde eu estou saindo, pra onde eu quero ir, é um começo de um diagnóstico. E aí eu vou imaginar assim, poxa, eu estou aqui, quero ir até ali, como eu vou? Então, é primordial no sucesso de uma cor perfeita, um diagnóstico perfeito. E uma coisa que eu sempre digo, esse dia eu estava numa live e eu conversava com o Rodolfo, né, e eu dizia assim, quando eu faço algo no salão e não fica bonito, ok, ou não fica do meu agrado, eu falo assim, aonde será que eu errei? Porque o produto não erra, quem erra somos nós, se nós fizermos um diagnóstico de formas equivocadas, o resultado, infelizmente, será também equivocado, né. Nós temos que pensar e o produto tem que agir. Eu acho que é uma, chega a ser até uma mal... Em tudo na vida, né. Se você não tem um diagnóstico, a gente, pra trazer exemplos figurados, pras pessoas entenderem melhor, na medicina isso é praticado rigorosamente. Na medicina você não pode achar. Na medicina você não pode supor, porque é uma vida em jogo. E muitas das vezes os profissionais acabam tendo essa displicência de não ter um bom diagnóstico, né, porque é um ato de displicência, né, você saber que você precisa ter em pauta ali todas as informações possíveis pra você poder fazer um serviço. E muitas das vezes isso não é respeitado, né. E de certa forma até banalizado com a venda de produtos na perfumaria, né, com muito fácil acesso. E acabam que muita gente que não mexe com o cabelo acabou usando bastante. E colorimetria é um assunto que ele exige rigorosamente um bom diagnóstico pra se ter um bom resultado. Assim como na medicina, trabalhar com cabelo, trabalhar com cor, também exige esses diagnósticos rigorosos, né. E um dos principais, assim, que não são respeitados, né, principalmente os diagnósticos de fisiologia capilar, né, de você não prestar atenção na fisiologia do fio, no histórico do fio, o que que ele tem, o que que ele pode, o que pode ser feito nesse cabelo, que eu acho que é a principal, é o que trata ali da estrutura da fibra, né. Se o cabelo não aguentar, não adianta você fazer cor nenhuma. Então, é um teste de mecha, caso você vai fazer um serviço alcalino, um serviço que explore bastante as cutículas do cabelo. E, segundo, eu acho que o teste de cor, né. Você pegar uma mecha, e se você quer fazer uma mecha em coloração, você testar ela antes, né, testar, fazer um testezinho de mecha, tanto pra você saber questões alérgicas, e até mesmo questão se o cabelo vai ficar da cor que você pretende que ele fique. Porque caso não dê certo, você fez de uma mecha só, né. É isso aí. E diante de tudo isso, né, o Richard, pra quem está nos acompanhando aqui agora, você fez parte também do desenvolvimento, né, dessa cartela, e assim, essa cartela tem muitas informações, né. É uma cartela que, se você olhar aqui, na realidade, eu vou colocar na minha frente aqui um pouquinho, você, ela tem curso praticamente aqui, né, a quantidade de informações... Já montado, né, ela tem bastante informação. Então, são muitas informações que vão ajudar o profissional a começar a criar um diagnóstico perfeito, né. Uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que é necessário, quando nós falarmos de onde eu estou, é sempre pensar assim, olha, primeiro lugar, se o cabelo já é colorido, é descolorante. Porque se o cabelo já é colorido, por exemplo, se ele está colorido lá na casa de 4, de 5, e eu quero partir pra um vermelho, ou pra um cobre, na casa de um 6 ou de um 7, existe um velho ditado aí, dizendo que tinta não clareia a tinta. Então, se o cabelo já é colorido, há necessidade, sim, de limparmos a cor com descolorante. Caso o cabelo seja natural de cor, nós temos que entender que a cor que nós aplicamos, ela sempre interage com aquilo que nós chamamos de pigmento contribuinte, né. A gente sempre brinca que todos os fios de cabelo, eles têm as três cores, chamadas de cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Quanto mais escuro, né, quanto mais escuro, mais azul e mais vermelho, quanto mais claro, mais amarelo. E tendo aí perto da casa de 5, que seria entre 1 até 10, você tem a equidade dessas três cores chamadas naturais. E é justamente aí, né, Richard, que às vezes as pessoas pecam, porque não leva em consideração o pigmento contribuinte, e ele vai mudar completamente a cor, porque o pigmento, ele pode somar aquilo que você está aplicando, ou você pode acabar aplicando uma cor que neutralize e a cor acaba dando errado. Então, o diagnóstico, acho que deve começar por aí, né. Ó, eu acho que um dos principais erros que acontecem nessa parte, sem dúvida, a variedade de tons que a gente tem na escala de cores escuras. Porque nas cores escuras, acho que... A gente tem uma certa dificuldade, e muitos coloristas sempre tem essa dificuldade até hoje, e a gente sabe que tem cabelos que pregam uma maior pregadinha, uma maior pregadinha na gente, que a gente aposta às vezes ele ser num tom, né, vamos supor, ah, eu acho que esse cabelo é um 5, ah, eu acho que esse cabelo é um 3, mas poxa, do 5 pro 3, né, tem uma diferença de dois tons, e isso atrapalha muito na hora de você conseguir o resultado. Um exemplo disso que acontece, que eu vejo, é muita cliente que chega no salão, ela foi, de repente, na perfumaria, e comprou uma coloração, aplicou no cabelo, e ela fala, ah, mas não ficou da cor da caixinha, né, porque da cor da caixinha, pra ficar daquela cor ali, foi feito um outro trabalho, né, ela não só passou em cima do cabelo escuro, aí, de repente, aquele vermelho vibrante, ela queria que ficasse aquele vermelho vibrante, e ficou um vermelho escurinho, e esse foi o motivo, né, o trabalho que foi feito por trás antes da aplicação daquele vermelho. É a mesma coisa do cobre, né, isso acontece muito no cabelo cobre também. Por exemplo, a cliente, a pessoa quer o cabelo cobre, só que ele mais puxado pro amarelo, pro dourado, né, que é aquele cobre mais douradinho, algo mais semelhante a um, a um, o cabelo, deixa eu ver, é uma atriz, mais, Marina Rui Barbosa, né, acho que é uma boa referência, um cobre, um cobre dourado, e, de repente, ela aplicou e ficou avermelhado demais. Às vezes, o eu dá, pode ter sido, né, ou a escolha da cor, ou até mesmo a, a escolha do oxidante, né, ou até mesmo, como o principal, né, que você já mesmo disse, a questão do diagnóstico, o diagnóstico, ele é fundamental, pra você saber qual cor e qual oxidante você vai utilizar. Ou se aquele cabelo, pra ficar da cor que a pessoa deseja, se ele vai precisar de uma descoloração antes. Né, então acho que, estabelecendo esses pontos, aí a gente consegue, a gente consegue definir, exatamente, é, o processo que você vai fazer, por isso que hoje em dia, eu já falo pra cliente, não é mais um teste de mecha que você faz, hoje em dia, é um projeto de cabelo, né, é um projeto de cor, então você vai projetar com a sua cliente, todo o trabalho que você vai fazer, e o que que você tem de expectativa, de resultado pra aquilo, né. Isso não é de tudo isso, por isso. Muitos cabeleiros tem, tem, por exemplo, para si, que assim, olha, se o cabelo já é colorido, e você quer utilizar uma cor mais clara, sim, você, há necessidade de você limpar, né, de, como dizia antigamente, de fazer uma, uma decapagem, né, do cabelo. Porém, mesmo o cabelo sendo natural, né, o Richard, se for um cabelo aí de cor natural 3, e você quer um 7, cobre, extremamente vibrante, se você não quiser essa limpeza, você nunca vai conseguir esse, esse resultado, né, porque os pigmentos contribuírem, te impedirão. Na nossa, na nossa cartela, nós encontramos aqui, olha, na lateral, uma escala numérica, que vai de 1 até 10, né, e, e aqui você vai encontrar, uma, uma tabela, que é chamada tabela de, de melanina, onde eu tenho, por exemplo, aqui, olha, bem pertinho aqui, olha, coladinho no 1, eu tenho o azul, né, conforme eu for clareando, esse azul vai perdendo um pouco de sua força, o vermelho começa a aparecer, na casa de 4, 5, eu tenho bastante vermelho, na casa de 6, o vermelho está presente, mas já abre também a entrada de laranja, 7 laranja, 8 laranja com amarelo, 9 amarelo, e 10 também com amarelo, amarelo claro. O que que nós precisamos, muitas vezes, entender, estou aqui, olha, se eu estou aqui, o que que eu falo? Eu gosto de falar, o Edir, que assim, olha, boa parte da população do nosso, do nosso país, tem cor natural 4, estima-se que em torno de 80%, a gente tem muito, a gente tem muito descendente de, de negro e de índio, né, que não é uma melanina muito forte, é um pigmento de cabelo muito escuro, né, tem bastante italiano também, italiano também, tem características de ter um pelo muito escuro, e isso influencia diretamente na nossa miscigenação, a gente é uma terra riquíssima, riquíssima de cabelos com fundo avermelhado, né, por isso que o vermelho nosso aqui é, nossa, é terrível, o Nordeste, região praiana, atormenta muitas loiras. Eu acho que, de repente, o pessoal do Sul não sofre, sofre um pouco menos do que nós, aqui da região, que estamos aqui na região Sudeste, ou o restante do país, né, porque a incidência de pessoas com cabelos mais claros se concentra no Sul do nosso, do nosso país, por conta das imigrações que houveram no passado. Mas, boa parte de nós, trabalhamos diretamente com isso aqui, olha, por exemplo, como o Richard muito bem lembrou da, da atriz, da Mariana Rui Barbosa, ela tem um cabelo ali, um cobre na casa de um sete pra oito, e ele é um cobre não avermelhado, né, Richard, ele é um cobre que parece que tem um pouco de, de avermelhado, mas condorado, cria uma nuance, um ruivo muito bonito, e as pessoas, de uma forma, assim, bastante presente nos cursos, sempre perguntam, como criar aquela cor, né, e aí, olha, se nós olharmos para aqui, nós vamos entender assim, olha, se a minha, se eu olhar para o cabelo da minha cliente, ele estiver aqui, olha, quatro, e eu quero chegar aqui na casa de sete, olha, se eu não aplicar um pozinho descolorante ali, fazer uma boa limpeza de cor, infelizmente, eu não vou conseguir esse cobre vibrante, né, porque o pigmento contribuinte, de onde eu estou saindo, ele é um vermelho extremamente escuro, e quando eu estiver aclarando, mesmo que eu fizer, por exemplo, ah, e se eu aplicar um 7.4, com 7.3, mais 30 ou 40 volumes, eu posso, às vezes, até chegar naquela casa, porém, a nuance não vai ficar, igual, porque o pigmento contribuinte vai interferir na cor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, é, a questão não é só clarear, e sim, como que eu vou chegar no meu destino. Porque chegar no 7, de 3 para 7, não é um bicho de 7 cabeças, só que a cor vai ficar mais fechada. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu queria aquele cobre lindo, maravilhoso, isso nem sempre é fácil. Eu sempre falo, o Rish, que é assim, olha, cabelos propícios para cobre são cabelos de cor natural de 5 para 6, mais ou menos, né, que você consegue um cobre muito luminoso, com muita facilidade. E cabelos de cor natural de 4 para 3, que é muito comum no nosso país, se eu quiser um cobre muito vibrante, e esse cabelo for de médio para grosso, se eu não limpar a cor, infelizmente, não vai rolar, né? Verdade. A gente tem aí uma, como a gente estava falando, muita, muita, muita pessoa com pele escura, com um cabelo com muita melanina, né, descendente de pessoas de pele escura, de índio, é típico de quem tem muita melanina nas células. e com certeza isso acaba influenciando na quantidade também de clientes que chegam assim no salão, né? Então você pega, é raro você pegar um cabelo de 6 para 7 que te facilite uma descoloração, que te facilite uma, ou até mesmo um processo de coloração desse direto, né? Na expectativa de um vermelho vibrante ou de um cobre vibrante, a nossa realidade no salão, no dia a dia, é aquele cabelo escuro, né? Vem muita gente com cabelo escuro, assim, é 70%, cabelo muito escuro, né? De 4 para 3 e se não, às vezes, alguns pretos também, né? Bem escuro. E sem contar os resíduos de coloração, né? Porque hoje é muito raro você pegar um cabelo virgem, né? Para usar uma linguagem mais popular, mas um cabelo sem nada, né? Um cabelo extremamente natural da raiz às pontas. Então, a realidade é cliente que há um ano atrás passou preto e aí fica metade do cabelo com tinta preta ou o restante do cabelo com castanho médio, né? Que é a cor natural da pessoa, um pouquinho mais claro que o preto. Então, aí essa é a grande dificuldade que a gente encontra, né? E sem contar os cabelos que você tem que fazer ainda de acordo com cada camada dele tem uma cor diferente, que às vezes você tem que fazer um trabalho meio que artesanal, né? Você vira quase um ateliê o negócio. Você tem que parte por parte corrigir as manchas. Exato. Então, a situação é feia. Alguns casos, assim, você pega é bem complicado você fazer esse tipo de trabalho e não como eu posso dizer não ter a possibilidade às vezes de trabalhar num lugar que te proporciona você cobrar o preço que vale um trabalho desse. Porque é muito desgastante e é muito detalhado, né? Então, a gente tem que se preocupar sim em fazer isso mas a gente tem que se preocupar também em ver os dois lados, né? O financeiro e o... Às vezes é um cabelo que vai te tomar o dia todo você tratar dessas manchas. Então, na hora do diagnóstico também não só serve pra gente ter uma expectativa de como vai ficar o resultado mas também da gente como a gente precificar melhor esse serviço e colocar na ponta do lado se você tá saindo no prejuízo ou se você tá saindo no lucro no trabalho desse. Muita gente tá fazendo perguntas aqui o Richard. Vocês que estão fazendo perguntas neste primeiro momento nessa primeira parte da nossa live a gente vai estar conversando a respeito de vermelhos e de cobres mas assim, olha, eu tô com um ponto aqui com uma pessoa da nossa empresa com o Ricardinho e ele tá captando as perguntas de vocês e depois na segunda parte da nossa live aí tanto eu quanto o Richard vamos estar respondendo as perguntas ok? Então você que tá aí mandando sua pergunta e tá vendo que nós não estamos respondendo não fica triste não que vai chegar o teu momento. Uma das coisas que eu sempre falo o Richard é a grande questão é que assim, olha, a aplicação também é muito importante porque muitas vezes mesmo fazendo um diagnóstico tudo direitinho que olha esse cabelo aqui ele é de cor natural 5 ela quer um ela quer ir pra casa de 7 cobre ok? Só vou precisar clarear dois tons só que eu sempre falo assim olha o oxigênio o combustível de cobre e de vermelho chama-se peróxido de hidrogênio se eu quero cores vibrantes tanto em cobre quanto em vermelho eu preciso perder o medo de usar peróxido de hidrogênio de 20 volumes e começar a usar e usar e pelo menos 30 volumes porque senão não tem a implosão de pigmentos necessária ou pior do que isso o risco de que acontece muito assim olha prepara-se lá exemplo cabelo de cor natural 5 e cor desejada 7.4 vai lá prepara 7.4 com 20 volumes e aplica primeiro na raizinha ok? e depois estende pro comprimento depois de 40 minutos de enxágua e fala assim poxa mas pegou somente na raiz o comprimento não fez nem casquinha demais muito isso é muito comum né quando nós aplicamos cores ou cores mais naturais ou cores mais frias isso não fica tão evidente agora as cores quentes como o dourado cobres e vermelhos em contato com o couro cabeludo onde você tem em média 36 graus ele tem um certo clareamento passou de um dedo dois dedos da raiz você perde a temperatura corporal e passa a ter a temperatura do ambiente por exemplo hoje aqui eu estou na cidade de Praia Grande São Paulo está fazendo 20 graus então o que acontece o clareamento vai acontecer de uma forma completamente equivocada você vai ter uma raiz extremamente luminosa e o comprimento vai ficar aquele cobre extremamente fechado e a pessoa vai falar assim poxa vida a coloração da mamp que eu usei não deu resultado e não é bem isso faltou aí diagnóstico às vezes o que eu sempre falo clarear cabelo com cores quentes como cobre vermelho ou dourado o diagnóstico tem que ser perfeito dentro deste cenário dentro deste cabelo que eu coloquei o que seria o mais interessante você aplicar o seu 7.4 lá com 30 volumes por exemplo no comprimento primeiro no comprimento e depois na raiz onde você sabe que vai clarear com mais facilidade você aplicar de uma forma posterior e com uma volumagem de peróxido de hidrogênio mais baixa para que você consiga criar um equilíbrio então isso é uma das coisas que eu mais vejo em cobre o cobre está muito luminoso na raiz e ele está extremamente fechado no comprimento ou fazer a compensação de OX também né Márcio tipo se você trabalha com OX de 20 volumes na raiz você pode trabalhar com OX de 30 com muitas pontas para você ter uma compensação de clareamento obviamente que aí você tem que se certificar de que as pontas não tem resíduo de coloração se tiver a gente cai na regra do coloração não clareia a coloração né então se tem tinta no restante do cabelo sem coloração é necessário a limpeza de cor para você poder fazer a tonalização mas tem a possibilidade de ser do cabelo virgem pode fazer a compensação na boa né exatamente e sempre lembrando quando nós falamos de por exemplo de colocar um peróxido de hidrogênio mais forte por exemplo de 30 ou às vezes até de 40 volumes isso ajuda no clareamento mas isso também abre uma brecha para um outro problema né Richard que é a perca de pigmentos da própria coloração exatamente então o que nós estamos dizendo se você tem um cabelo dentro desse exemplo num mundo perfeito isso existe né de cor natural 5 você aplique 7.4 com 20 volumes na raiz e no comprimento você for aplicar com 30 ou 40 volumes para dar luminosidade é legal porque isso vai clarear só que quando nós usamos principalmente as cores quentes como cobre dourados e vermelhos com volumagens mais altas existe uma perda dos pigmentos da coloração e eu preciso fazer também a compensação neste momento com mix para que eu consiga aí uma fidelidade da cor né Richard sim aí é onde a gente também cai nas técnicas de coloração de você estar usando os mix que ajudam nessa compensação né o serviço de clareamento o serviço de clareamento na compensação de oxidante né associada aos mix e até mesmo com a ferramenta o link color na finalização dos processos valoriza bastante a cor e dependendo muito também com as o link color dá até para você brincar né então você tem aí as cores douradas você tem as cores avermelhadas você tem o cobre então você consegue dar esse direcionamento na boa até utilizando esse tipo de ferramenta esses dias uma pessoa me perguntou assim ah eu amo essas o link color eu estou misturando o cobre junto com o link color eu coloco tudo numa kumbu que aplico no cabelo vai dar certo aí eu falei assim isso perde a característica da coloração né você usar ela como finalização você conseguir dar um direcionamento por exemplo eu fiz um acobreado um cabelo cobre dourado para finalizar você pode muito bem pegar uma quantidade pequena de máscara cobre associada com a máscara dourada você não está fugindo da proposta que você teve né você só tem que tomar cuidado por exemplo você não quer um cobre você não quer um cobre você quer um cobre bem clarinho bem douradinho sabe e aí de repente você coloca a máscara em cima olha ela tem uma pigmentação alaranjada então você vai meio que perder a característica da cor né a gente sempre indica as ferramentas mas aí você tem que ter o direcionamento certo para trabalhar com essas ferramentas senão você acaba fugindo do que você quer nós vivemos um momento como são os cabelos naturais a maioria dos cabelos já são processados com um monte de outras coisas mesmo que não seja de cor ou ainda um cabelo que não tem progressiva que não tem nada ali de química no cabelo às vezes ele tem chapinha de área né e as pontas todo o fio de cabelo ele é formado de 3 a 14 camadas cuticulares alguns cientistas tricologistas falam até 21 camadas cuticulares mas nós temos que entender que às vezes essas camadas elas acabam desgastando com escova de área com chapinha de área e às vezes no momento você está fazendo cores como cobre ou como vermelho isso acaba comprometendo a fixação né é onde você cria às vezes você faz todo o diagnóstico direitinho você faz a compensação do OX aplica com uma volumagem mais baixo perto do do couro cabeludo onde é mais quente depois com uma volumagem mais alta no comprimento faz tudo direitinho né Richard mas no momento que você enxaga você vê que a que a ponta ficou com aquele cobre mais apagado e você fala assim poxa vida onde eu errei né nós temos que entender que se as camadas cuticulares elas estiverem muito comprometidas você vai comprometer diretamente a fixação da cor a cor vai se fixar dentro do córtex do fio de cabelo nas partes do cabelo saudável aonde o cabelo estiver extremamente poroso que é a ausência cuticular essa essa fixação fica comprometida né e é onde a gente sempre diz assim olha uma ferramenta muito bacana que acho que a maioria de vocês que estão nos assistindo que nós temos dentro do do salão é o bioreconstrutor da Olenca né com o spray do bio antes de você antes de você fazer uma uma coloração se você sentir porosidade ali no comprimento você vem ali com o spray ok sobre toda aquela parte aqui Marcião tá aí eu tô com a página da Olenca aqui é outra pegada olha o Richard tá mostrando pra vocês aqui olha muitos de vocês conhecem esse produto como um SOS naquele momento que o cabelo acabou ficando fragilizado emborrachou isso e aquilo mas ele também pode ser usado nós falamos como fixação de cor de que forma antes da aplicação da minha coloração se o cabelo tiver porosidade no comprimento eu pego o spray do bio somente o spray aplico sobre essa parte que está porosa ok passo um secador pra não ficar umedecido aqui no lugar e faço a aplicação da coloração o que que isso vai o que que isso vai me fazer né Richard temos que imaginar que dentro do córtex do cabelo o pigmento não tinha onde se fixar quando eu venho ali e aplico o spray do bio o que acontece você cria uma estrutura onde posteriormente o pigmento terá onde se fixar e e na sequência se você fez tudo isso aí é bacana se você sentiu que as pontas ainda não ficou com uma cor legal como o Richard falou agora há pouco as ferramentas de Olencolor são salva é no salvo do dia a dia né verdade e pra quem tem mais dúvidas com relação aos cabelos que não passam nos testes eu sugiro sugiro iniciar um sistema de cronograma né um dos tratamentos que o Marcio tava falando o bioreconstrutor ele se inclui no cronograma capilar também como parte de reposição de massa reposição de queratina então assim a gente fala muito pro profissional mas tem muito cliente final também que fica assistindo nossas lives né pra ver dicas que consegue esclarecer com referência a sua vida capilar e tal então assim não deu certo o teste de mecha não passou não fica triste né mas começa um cronograma vai fazer um processo de recuperação pra você começar preparar esse cabelo pra passar pelo processo químico que você quer fazer né então se você não fizer nada obviamente se você quiser mudar de novo o cabelo ele provavelmente não vai passar então essa é uma realidade né pras clientes é um produto que eu indico muito pra você começar a zerar o seu cabelo começar a fazer um tratamento que eu acho que é uma máscara coringa assim acho que todo salão deve ter é a máscara finish né sim vou colocar aqui ó a máscara finish tem uma função sensacional opa negócio doido calma aí aí nós dá um jeito não tem produto em casa aqui mas nós dá um jeito eu coloquei aqui no site aí agora apareceu melhor agora a máscara finish dá pra gente trabalhar essa neutralização aí zerar o cabelo né fazer as químicas que ainda tá agindo tá fazendo quebrar o cabelo ajuda você aí no processo de de zerar o seu cabelo pra fazer esse cronograma pra começar esse tratamento então aí uma das coisas legais da finish que eu posso utilizá-la tanto antes quanto no final ou usar nos dois momentos né tanto antes e no final pra que eu consiga realmente né é quando a gente usa antes nós temos que entender que às vezes o cabelo chega lá com o pH todo alterado né com um monte de químico um monte de coisa que vai atrapalhar o meu processo de coloração então usar finish antes resíduo de creme de pentear tem muitos cremes de pentear hoje em dia com hidróxido de sódio né resíduo de guanidina o pessoal nem sabe tem muitos cremes de pentear com resíduos com os resíduos metálicos que é incompatível com um monte de coloração à base de amônia por exemplo né então isso dificulta bastante até inclusive uma boa lavagem né uma desintoxicação e um processo de neutralização como esse que a gente tava falando aí são fundamentais pra cabelos que tem tem assim indícios né eu digo que o cabelo dá indícios né você percebe um cabelo quando ele tem muito creme você percebe o cabelo depois de um tempo na profissão você vai perceber às vezes só de olhar você já sabe que tal parte ali já tem relaxamento tal parte ali ou né de tanta pessoa passar chapinha ali no cabelo você já já fala isso aqui é esturricado de chapinha já né mas assim é exatamente né então você vai o cabelo vai dando indícios eu falo nos cursos que o cabelo conversa com a gente que tem pessoas que não escutam ele mas o cabelo conversa com a gente né então mas aí pra você fazer um cabelo você você percebendo esses indícios você fazer uma boa lavagem um processo de neutralização ajuda bastante você ter um um melhor resultado né às vezes ter uma chegar a um processo ao término de um processo desse de cor e ter uma um resultado agradável que você olha assim e fala caramba realmente ficou muito boa a textura desse cabelo e a cor também né uma coisa cor e textura elas tem que andar uma cor bonita não adianta nada ela ser bonita se a textura do cabelo não tiver boa e se a textura do cabelo também não tiver boa não adianta nada né você você fazer um um processo de descoloração pra ele ficar parecendo a cliente vai lavar o cabelo em casa depois ela vai te xingar se tiver ruim ela vai te xingar não é verdade eu falo muito isso pra minha cliente eu falo olha eu não quero que você lave o cabelo em casa fique penteando o seu cabelo no banheiro e me xingando né falar meu Deus o que ele fez não isso é horrível né então aí você você se preocupar na preparação desse cabelo aí é uma das ferramentas fundamentais pra você ter uma uma boa desenvoltura até do descolorante né ou da coloração que você vai aplicar porque você tem esse cabelo limpo longe dessas toxinas longe desses ativos que atrapalham a ação do descolorante a ação da coloração vai ajudar bastante no desenvolvimento dele então até a performance do produto melhora quando você não tem esses resíduos aí no filme é que muitos de nós vamos nos incluir nós não fomos educados a fazer diagnóstico muito preciso nós éramos acostumados como às vezes nós eu falo eu falo por mim também salão de bairro assim a nossa escola foi o salão né cara a nossa escola foi o salão foi chegando o cliente pra você a cliente olhava pra cara dela mostrava pra você a foto da Beyoncé e falava assim eu quero meu cabelo assim né então é você quebrava a cara eu digo que minha escola foi a vida né eu aprendendo tomando cabeçada errando bastante e aí você não se conformar com o erro né você ir atrás de melhorar e não errar no mesmo ponto e dentro aí de um de um cabelo um pouco mais problemático né antes da coloração como nós falamos você pode fazer a higienização do do fio ali aplicar a finish pra neutralizar equalizar o pH né se tiver porosidade no comprimento deixa finish a gente lá 10 minutinhos enxágua se tiver porosidade depois no comprimento né o Richard pode fazer o uso do bioreconstrutor ali somente o spray aplica a tua a tua coloração aplica a coloração espero que seja em up ok e e depois que você enxaguar todo todo o cabelo se houver necessidade e você fala pô aí da ponta não ficou legal tem a opção ali de você tá tá usando o Olencoller o Olencoller tem aí uma gama de cores bem grande ou ainda as suas misturas que você consegue às vezes pegando o cobre com o dourado você consegue um cobre um pouco mais claro ou um dourado um pouco mais quente né pra dentro das suas misturas e e no final é uma das queixas que que a gente sempre escuta isso não é uma particularidade de uma única marca a maioria das pessoas que usam tons de vermelhos e de cobras reclamam da do esvaiacimento da cor né ou seja como a gente escuta o desbotamento da cor de uma forma um pouco mais mais precoce vermelho é um pigmento mais sensível é até um uma roupa vermelha por exemplo um vestido vermelho se você comprou lá foi numa festa e você voltou e lavou duas três vezes você vê que o vermelho ele começa a perder um pouco da sua intensidade né então no final de uma coloração é muito legal também estar usando a a finish pra que você finalize o processo que você fez né eu eu cuidei do cabelo antes neutralizei é me certifiquei da fixação apliquei a cor fiz o diagnóstico clareei a cor ficou perfeita mas quando eu penso na durabilidade de cor no final de todo o processo se eu entrar com o finish novamente o que que eu vou fazer eu vou fazer com que o pH do cabelo que estava lá perto da casa de 10 que é de uma coloração com que ele volte ao seu o seu pH fisiológico perto da casa aí de 4,5 5,5 mais ou menos é vou fazer com que toda a química que eu fiz ali seja neutralizada e isso vai reverter em que? em durabilidade da cor que eu acho que isso também é uma coisa muito importante ó você estava falando aí eu estava buscando aqui a imagem a imagem da nossa máscara vermelha o vermelho vibrante é uma boa opção é uma boa opção para quem para quem cuida dos vermelhos em casa né porque o vermelho é iminente assim ó como o Márcio falou o desbotamento dele é iminente né principalmente se você é uma é uma mulher que coloriu seu cabelo recentemente de ruivo de vermelho desculpa e as primeiras as primeiras lavagens logo após essa mudança de cor elas são assim ó aterrorizantes porque é uma perda de pigmento muito grande você perde nas primeiras lavagens cerca de 50% da pigmentação logo depois que você muda o cabelo né e aí há uma necessidade de você reter essas essas pigmentações esse pigmento vermelho que que se esvai com tanta facilidade então a máscara ou em color vermelha ela ajuda bastante você que quer manter o cabelo vermelho em casa a ter essa essa durabilidade maior do pigmento lembrando que lembrando que mup color né não não se inclui ela não entra nessas nessas características por exemplo o que eu tô falando aqui é o senso comum que os cabeleireiros em geral até mesmo os clientes finais o senso comum que a gente tem de coloração vermelha aquela coloração de perfumaria ou aquela que você tem um fácil acesso né de qualidade mediana né mup color por incrível que pareça né na segunda lavagem já você não vê aquela toalha saindo vermelha por exemplo né você tem uma retenção maior de vermelho né você não tem um você não tem um desbotamento tão grande né por conta da da tecnologia da coloração uma coloração muito nova o que tem de melhor aí de mais novo em tecnologia de fixação de cor então você acaba segurando bastante os tons avermelhados procede mais sim é muitas de nós mostra aí o Ultra HD na tua camisa aí no teu uniforme ó lá vendo olha é Mup Color e na manga você tem o Ultra HD System que tá escrito ali ó aí ó muita gente às vezes nos pergunta né Richard o que significa esse Ultra HD System eu falo que a forma mais simples de resumi-lo é o Ultra HD System ele é um blend de fixação de tratamento da cor entendeu é aonde quando você aplicar a coloração boa parte das colorações que existem no nosso país elas usam uma coisa que é chamada pigmento direto que é uma uma coloração que vai agir de uma forma mais superficial no caso da Mup não é uma coloração de pigmentação indireta da qual os pigmentos eles agem dentro do córtex só que juntamente com esses pigmentos no momento que ele que esses pigmentos adentram dentro da fibra capilar entra um blend de tratamentos que ali dentro ele forma uma barreira em torno desses pigmentos para que nos processos de lavagem sol, vento, poeira praia secador tudo aquilo que faz com que o pigmento venha a esvaecer de uma forma precoce isso cria ali uma barreira de proteção né e os resultados que nós vemos mesmo diante de vermelho que é uma cor mais complexa é que a Mup consegue aí segurar pelo menos aí 50% mais o pigmento do que outras colorações que nós temos por conta da tecnologia isso aí uma coisa que as clientes relatam bastante pra mim as clientes de cabelo vermelho é que coloração feita com Mup aliás coloração não feita com Mup nas 5 primeiras lavagens é de lei ela manchar a toalha em toda a lavagem ela vai lavar o cabelo toda vez sai aquele mundaréu de coloração na toalha e fica aqueles resíduos se for toalha branca então já era manchou né então eu digo vai comprar coloração de perfumaria você já tem que comprar a fronha e a toalha a fronha do travesseiro que não pode nem suar numa noite de calor e a toalha já vai manchar comprou uma fronha vermelha então e o problema é que aí vai ficar soltando a coloração do cabelo o cabelo vai desbotar muito rápido e a MAMP com esse sistema Ultra HD System ajuda a reter muito mais o pigmento e isso é uma das características dos benefícios que a tecnologia Ultra HD traz então essa tecnologia ajuda bastante na retenção de pigmento até mesmo você nota no término do processo é diferente a textura do cabelo por conta desse blend de tratamento e aí dá pra ver o pigmento bom o Richard o Ricardinho eu tô falando com o Ricardinho aqui gente olha pra você que entrou aqui agora tá fixado aqui olha encontre o Lenca muitos de vocês tem dúvida ah é onde eu encontro o Lenca o Lenca vende na internet vende aonde vende gente encontre o Lenca tá fixado coloca o dedo aí Richard mostra aí pro povo aí ó no dedo do Richard ele ó vai tá com o dedo em cima mas tá bom ó encontre o Lenca tá ali você vai clicar ali vai levar dentro de uma ferramenta nossa pra você ter um distribuidor mais perto aí de você na sequência vocês vão encontrar ali tanto o meu quanto o Instagram quanto o do Richard pra vocês nos seguirem lá e vocês que estão entrando agora que já foram deixando suas perguntas são vocês que forem fazer suas perguntas eu tô aqui com o Ricardinho aqui e ele vai passar a primeira pergunta ô Richard pra nós já aí a gente vai fazer assim olha aqui eu souber que tiver fácil eu respondo e aqui eu achar que tá complicado eu passo pra você eu que tô com o ponto fechou? opa pode mandar Ricardinho Richard vou passar essa pra você olha muitas beleza muitas pessoas perguntam assim e é uma das perguntas que tem aqui quais são os cobres como criar um cobre bonito ou um vermelho bonito ambos vamos entender que são aqueles cobres ou aqueles vermelhos vibrantes vamos fazer assim olha responde do vermelho ou do cobre e eu respondo ou do cobre ou do vermelho tanto faz legal bom vamos lá se o cabelo for um cabelo de base clara eu consigo fazer um cobre bonito aplicando ele simplesmente em um cabelo virgem eu consigo um cobre bonito aplicando aí dando o direcionamento correto pra cor então eu preciso saber primeiro o que se o cabelo se a cliente quer um cobre avermelhado se ela quer um cobre legítimo ou se ela quer um cobre dourado primeiro eu preciso saber o direcionamento do cobre que eu vou criar se for um cabelo de base clara eu consigo ter todos esses resultados eu consigo ter apenas aplicando somente a coloração lembrando se for um cabelo natural todo natural certo então como eu consigo isso eu vou definir quantos tons dá de diferença do ponto que você está partindo ou seja qual é o tom do cabelo natural da sua cliente e qual o tom que ela quer chegar se for até três tons três tons porque eu tenho que contar com a maior abertura de tons promovido por um oxidante que é o oxidante de 40 ele que promove a maior abertura e considerando de que você não conseguiria abrir quatro tons na raiz e cinco tons nas pontas somente com a coloração então eu tenho que calcular pelo menor índice de clareamento do oxidante de 40 que seria três tons nas pontas então se for até três tons eu consigo partir de um fundo cinco para um fundo oito usando um oxidante de 30 volumes na raiz e 40 volumes nas pontas lembrando que para ambos os resultados tanto um cobre avermelhado um cobre legítimo ou um cobre dourado eu vou depender inteiramente inteiramente de um bom diagnóstico do resultado que eu quero criar então eu estou falando de um fundo oito então partindo do cinco indo para um oito eu vou utilizar um oxidante de 30 volumes na raiz 40 volumes nas pontas se for um oxidante se for dois tons eu quero sair de um cinco e ir para o sete eu vou usar um oxidante de 20 na raiz e um oxidante de 30 nas pontas aí eu vou fazer um direcionamento oi? dá uma a pessoa está pedindo também que desse uma dica de uma cor específica da MAMP que te dá um cobre que você curte um cobre bacana agora agora que a gente vai entrar se eu quero um tom avermelhado eu escolho por exemplo uma coloração 8.4 e adiciono nessa coloração a quantidade de tom adicional que eu quero por exemplo é um cobre avermelhado eu vou entrar com um mix vermelho eu posso dar essa carga de vermelho para esse cobre ah não eu quero um cobre legítimo na altura de tom 8 então um 8.4 já considerando o fundo o fundo é contribuinte eu posso adicionar o mix cobre e aí o fundo é contribuinte você adicionando o mix cobre você vai ter um cobre legítimo já se for um cobre dourado você pode estar entrando com 8.43 juntamente com um mix 33 reforçando aí o tom dourado que você quer da sua coloração agora por exemplo já que estamos falando de cobre brilhante cobre vibrante se você quer aquele cobre e você tem um cabelo escuro abaixo de castanho claro ou abaixo de louro escuro se você quer um cobre mais vibrante infelizmente você vai ter que fazer o processo de clareamento ou se você tiver um resíduo de coloração escura você vai ter que fazer clareamento e aí você vai ter que chegar num fundo amarelo meio laranja para você conseguir esse tom de cobre mas aí as demais cores acobreadas 7.4 6.4 aí só vai ser influenciada se a pessoa quer um cobre ou muito claro ou um cobre mais escuro mas aí as indicações de cores continuam as mesmas se você quer um cobre escuro avermelhado você vai escolher um louro um 6.4 mais o mix 66 se eu quero um cobre escuro dourado um 6.43 mais o mix 33 eu vou fazer a adição em mix para eu valorizar o cobre que eu quero se é um cobre legítimo se é um avermelhado ou se é um dourado pelo menos é um consenso que eu tenho de aplicação dessas colorações nos meus trabalhos de curso sempre lembrando meu Richard que para quem está nos assistindo aqui e às vezes tem um pouco de dificuldade como utilizar mix na nossa cartela nós temos aqui uma tabela que mostra a quantidade de mix que você vai estar utilizando em cada altura de tom que você estiver lembrando que esta quantidade não é uma quantidade de mix de criação e sim uma quantidade de correção onde quem tem mais experiência pode sim alterar essas quantidades de mix de acordo com o seu desejo em questão do vermelho você falou do cobra eu vou falar do vermelho o que a maioria das pessoas eu parto do mesmo princípio que o Richard falou pensamos assim olha o que eu quero desse vermelho eu quero um vermelho fechado ok aonde que eu tenho um vermelho fechado por exemplo dentro do tom de uma marsala 6626 eu tenho é um tom de vermelho com violeta só que ele não é um vermelho que vai chamar tanta atenção porque é um vermelho mais moderado ou eu quero um vermelho mais explosivo mesmo que quando eu sair do sol ele me chame muita atenção então uma das coisas que eu sempre falo o Richard quando chega alguém dentro do salão uma cliente eu falo assim olha você quer vermelho né deixa eu só abrir aqui e eu falo assim fala pra mim eu dou a cartela na mão dela e falo assim fala pra mim o que você gosta e o que você não gosta então assim se ela colocar o dedo deixa eu comentar aqui se ela colocar o dedo dela ela fala assim olha eu gosto deste vermelho e eu não gosto deste vermelho o que eu entendo se ela escolheu o 6.66 e falou que gosta deste e ela não gosta do 766 ela gosta de um tom vermelho mas um tom vermelho um pouco mais moderado ou ela poderia de repente colocar até o dedo aqui em cima e falar assim olha eu gosto desse tom de vermelho e não gosto deste então isso me cria o que? me cria um parâmetro pra que eu consiga aí trabalhar uma ideia dentro do diagnóstico do cabelo dela agora quando nós falamos de vermelho eu sempre vou dizer assim olha vermelho pra que ele fique vibrante ele precisa de oxigênio ok mesmo que o cabelo você clareie o cabelo esteja lá na casa de um 7 qual é a diferença? eu clareiei o cabelo ele tá todo laranja ele tá no fundo 7 se eu aplicar 766 com 20 volumes eu tenho uma cor é agora se eu aplicar 766 com 30 volumes eu tenho outra cor porque vermelho e cobre eles dependem de oxigênio quando eu tenho uma volumagem maior que o peróxido de hidrogênio a revelação dos pigmentos se dá de uma forma diferente e essa cor vai ficar quanto mais alto for a volumagem mais vibrante vai ficar esta cor então a dica que eu sempre dou é assim olha vai usar por exemplo 666 766 que são as cores bem avermelhadas tenha consciência se você fizer com 20 volumes a cor fica assim se você fizer com 30 volumes ou 40 a cor vai ficar extremamente mais luminosa pode passar a próxima Ricardinho deixa eu só falar uma coisa gente olha deu uma hora da nossa live aqui e o que acontece é o tempo que o instagram nos permite então eu vou encerrar essa live ok e na sequência já sem pausa eu já vou abrir a segunda e a gente continua respondendo perguntas então você que está nos acompanhando aqui olha eu só vou encerrar e já vou abrir outra na sequência beleza Richard? beleza fechou é só clicar no encerrar aqui Ricardinho? encerrei encerrar na sequência ou seja clicar no encerrar não Obrigado.